Começando a comparação, o Moto G60 é um smartphone 4G Dual Chip com 17 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A71 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G60 tem tela Max Vision de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels com flash. Já na parte da frente do A71, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do G60, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A71 traz a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G60 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 6 GB de memória RAM. Já o A71 veio com o Android 10 e processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o G60 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A71 conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. E para terminar, os destaques finais do G60 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A71 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri